A gente vai discutir o contrato de rateio, mas só para vocês terem ideia, o município de Caicó, pela perspectiva que foi apresentada pela FUNCITERN, de acordo com a carta de serviço, o custo de Caicó vai ser em torno de 80 a 90 mil reais, podendo chegar a 100 mil reais. Então, se você olhar pelo consórcio, o custo em média da policlínica de Caicó, porque a gente está elegendo uma mesa diretora para fazer a administração das duas policlínicas, a de Currais Novos e a de Caicó. Como a de Caicó está andando na frente, o custo em média da policlínica de Caicó vai ser em torno de meio milhão de reais.